A terceira turma do TST condenou o município de São Francisco do Oeste, na Bahia, a pagar uma professora em dobro os dias de férias iniciadas em feriado. Pablo Lemos tem mais informações. Na decisão, o colegiado se baseou em jurisprudências da corte e em normas da CLT após a reforma trabalhista. Na ação, a professora afirmou que, assim como os demais professores do município, usufruía das férias todos os anos durante o período de recesso escolar da rede pública municipal, ou seja, de 1º a 30 de janeiro. Alegou que em 2016, o dia 1º de janeiro, que é feriado nacional, caiu numa sexta-feira e que por esse motivo perdeu três dias de descanso. Com isso, ajuizou a ação pedindo pagamento em dobro. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, manteve a sentença que negou o pedido da professora. A profissional, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, observou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, o início das férias coletivas ou individuais não pode coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal. A decisão também teve como base previsão contida na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, após a reforma trabalhista. O artigo 134 veda o início das férias dois dias antes de feriado ou antes de repouso semanal remunerado. O relator destacou ainda que esses dias são considerados não concedidos pelo empregador ou não usufruídos pelo empregado. Assim, um colegiado decidiu por unanimidade que a professora vai receber em dobro por dias de férias iniciadas em feriado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho